O chão que nós pisamos, o ar que respiramos E a natureza em volta nos fala desse amor A fé que professamos, a paz que desfrutamos Os céus e os ostros todos nos provam esse amor Deus é amor, sim, Deus é amor É possível ver em cada flor Deus é amor, Deus é amor Sim, Deus é amor É tão bom sentir o amor de Deus Deus é amor O amigo a quem amamos Aquele que ajudamos Precisam da influência A força desse amor Aquilo que falamos As novas que espalhamos Produzem o milagre A fé que vem do amor Deus é amor Sim, Deus é amor É possível ver em cada flor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor Sim, Deus é amor É tão bom sentir o amor de Deus Deus é amor 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 Ele é amor